Música 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 Não, não. E o homem, gente, o que não é que tem um decão? Acho que aquele loiro ali, né? O homem vem aqui, esse loiro tem um decão pra trás de você. Ai, é uma tatuagem de gás! Ai, você quer um loiro, um sofista? Ai, o que é essa tatuagem? Tem mais um aí. Pode ser? Pode ser. Tem uma cena. A Márcia, pode? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Falando em nada. Vamos trazer um espetáculo agora pra vocês e nos ver se alguém é ela. Quem se quer? A Márcia! A Márcia!